Música Para combater a queda de cabelo, e fazer o cabelo crescer mais rápido, deve-se tomar a dose de 5 a 10 mg de biotina por dia, o que pode ser ODT ideal através da ingestão diária de alimentos ricos em biotina, assim como o PLA a ingestão de um suplemento de biotina, sob orientação do médico ou nutricionista. Música A biotina é uma vitamina do complexo B que, além de ajudar a evitar a queda de cabelo, também contribui para diminuir a caspa, manter a saúde da pele, fortalecer as unhas, melhorar a circulação sanguínea e o sistema nervoso, além de favorecer a absorção das outras vitaminas do complexo B no intestino. Música Confira mais sobre as propriedades da biotina.Benefícios para o CBLO A biotina ajuda na produção de queratina, uma importante proteína para a composição dos cabelos. Música Além disso, faz parte do metabolismo de diversos nutrientes, que ajudam a manter a hidratação da pele, do couro cabeludo, e o crescimento de fios saudáveis. Música Apesar destes efeitos poderem ser notados em qualquer pessoa. Quando a queda de cabelos é por causa genética, como na alopecia androgênica, os efeitos da biotina ficam mais limitados. Música Também é recomendado adotar hábitos, que ajudam no fortalecimento dos fios, como hidratar o cabelo uma vez por semana, evitar os arbonés, e não fumar. Música Saiba mais dicas do que fazer para o cabelo crescer mais rápido.como tomar o suplemento de B-I-O-T-I-N-A O suplemento de B-I-O-T-I-N-A, deve ser tomado de acordo com as orientações do médico ou nutricionista, pois a quantidade de B-I-O-T-I-N-A em cada suplemento varia de acordo com a sua marca, é, para o cabelo crescer mais rápido, são necessários 5 a 10 mg de B-I-O-T-I-N-A por dia. Música Saiba mais sobre o suplemento de B-I-O-T-I-N-A em B-I-O-T-I-N-A. Além do suplemento de B-I-O-T-I-N-A, para o cabelo crescer mais rápido, existem também sampoos com B-I-O-T-I-N-A, que podem ser utilizados diariamente nos cabelos, porém o seu efeito, para fortalecer os cabelos ainda não está comprovado. Alimentos ricos em B-I-O-T-I-N-A. Consumir diariamente alimentos ricos em B-I-O-T-I-N-A como amendoim, avelã, farelo de trigo, noz picada ou amêndoa, por exemplo, também pode ajudar a combater a queda de cabelo, e fazer o cabelo crescer mais rápido. Veja quais os principais alimentos ricos em B-I-O-T-I-N-A. Veja quais os principais alimentos ricos em B-I-O-T-I-N-A.